Mesmo que não haja Fruto da veneira Mesmo que não haja Flores no jardim Até mesmo que a figueira Não floresça Nem chuva na terra Nem a erva cresça Há um Deus no céu Olhando para mim O que eu não posso É ficar calado Estando feliz O mesmo acribulado Ainda louvarei Seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é o Rei Ele é o Rei Ele é o Rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal No mar e seu nome na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver E quando aqui na terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é o Rei 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 Ele é o Rei